Já um jovem foi detido agora pela manhã em Franca por passar um trote na polícia. Ele ligava no 190 e falava, olha, tá acontecendo um roubo agora. Mas que falta do que fazer de pegar um enxado e capinar um terreno. Veja. Esse jovem de 28 anos foi detido pela polícia militar e agora está prestando depoimento na central de polícia judiciária. O rapaz, que já tem passagens por tráfico de drogas, estava aplicando trote na polícia. Ele ligava no 190 e dizia que tinha um roubo em andamento. Que bandidos estavam dentro de um carro, pararam em frente a comércios no centro de Franca e efetuavam assaltos. Só que esse homem passava as características dele. Roupa, porte físico, tudo. Então, o setor de inteligência da polícia militar, de posse dessas informações, fez uma busca, uma varredura. Usando também o telefone que ele ligou e, claro, as características, já que ele é conhecido da polícia. Então, o jovem de 28 anos foi detido na área central de Franca. E conduzido aqui para a delegacia central de polícia judiciária. Ele responde por comunicação falsa de crime. E agora nós vamos falar com ele, que está passando nesse momento para ir no banheiro, na delegacia. Vamos ver o que ele tem a dizer. Comunicando roubo? Você não quer falar nada? Por que você estava fazendo isso? Bom, ele preferiu o silêncio e agora vai conversar com o escrivão, passar todas as informações e confirmar ou não se era ele que estava aplicando o trote na polícia. Mas as informações levam a crer que sim, era esse rapaz. Ele vai responder em liberdade pela falsa comunicação de crime. E claro que a polícia, o corpo de bombeiros, todos fazem um alerta. Até porque mês que vem começam as férias escolares. Então é bom ficar atento, inclusive, às crianças, adolescentes, os pais terem uma atenção maior. Até porque trotes assim atrapalham o trabalho das autoridades e até mesmo a ocorrência verdadeira pode ter um atendimento cancelado ou até mesmo demorar mais para acontecer por conta desses trotes. O rapaz, que já tem passagens por tráfico, foi liberado. Mas vai responder depois por falsa comunicação de crime na justiça. Com imagens de Carlos Martins, de Franca, Guilherme Gonçalves. Já um homem feito, 28 anos, ex-27, 28 anos, passando trote na polícia, troco do quê, rapaz? Pelo amor de Deus, né? Segue outro caminho, vai agora ficar passando trote. E é o pior, o detalhe que me chamou a atenção é que ele falava as características dele. E a polícia chegou nele por causa disso. Ou seja, praticamente assumiu o crime. E aí, né, que cometeu o golpe que estava dando. Então, ó, está liberado, está na rua e tomara que siga outro caminho, né? Gosta de... Vem comigo aqui. Gosta de passar trote? Passa aqueles trotes aqui. Vem aqui, ó. É? Passa trote solidário de arrecadar as coisas, de ajudar as pessoas, né? Fala, ó, não gosta de ligar, passar trote. Então fala assim, ó, você vai ajudar hoje, vai, cesta básica, vai ajudar as pessoas. Vai trabalhar naquele centro de valorização da vida, no CZV. O pessoal faz um trabalho lindo, excelente lá. As pessoas ligam, precisam de ajuda. Gosta de ficar no telefone? Então usa pro bem, né? Usa, agora usa pro mal. Falar que está tendo assalto, está rolando crime. Né? Pra que isso? Malemar aquele trote do nosso tempo, no tempo do morcego, que é bem mais antigo que o meu, que era o do fusca cor de gelo na porta da casa. Não era, morcego? Vem, você fala, tem um fusca cor de gelo? A pessoa fala, não, derreteu. Tem um fusca aí na porta da sua casa, verde? Não, amadureceu, né? Era aquele trote besta que tinha antigamente, né? Então, pelo amor de Deus, gente. Agora, de meninada, tá vendo? Vai pra polícia, crime, né? Não vai pra cadeia, mas vai passar uma manhãzinha sentado ali na delegacia. E, claro, fichado mais uma vez, né?